Meu brasileiro é muito legal. Gosto muito do meu Brasil, principalmente do Leblon. Leblon é um lugar muito maneiro que eu nunca vou esquecer. O carnaval foi maneirão, mas porque eu fiz o meu coração. Nunca vou esquecer de terras de dia. Nunca. Meu Brasil é melhor. Melhor Brasil é o meu. Brasil!